Abro a porta sem cuidado Como todo apaixonado Vou correndo pra você E no nosso encontro eu passo Dos limites nesse abraço Deixo tudo acontecer A aceleração é louca Quando beijo a sua boca Me dispara o coração Nosso corpo se resvala Sem controle pela sala Que loucura, que paixão Com você Nesse trânsito eu vou mais Nas esquinas dessa casa Não tem leis e nem sinais Vamos nós nesse carinho Mas paramos no caminho Dessa vez no corredor Mãos e abraços Que doçura Mais abaixo Ou na cintura Tudo é sempre sedutor Tantos beijos e carícias Tantas curvas e delícias Mais palavras Mais palavras Mais calor Tantos beijos e carícias Nesse trânsito Nesse trânsito eu não vou mais Tantos beijos e carinho Tantos beijos e carinho Tantos beijos e carinho Tantos beijos e carinho Nesse trânsito eu não vou mais Tantos beijos e carinho Nas esquinas dessa casa Tantatos beijos e carinho Não tem leis e nem sinais Tantos beijos e carinho Com você Nesse trânsito eu vou mais Nas esquinas dessa casa Não tem medo Não tem medo